Eu tenho uma camiseta escrita eu Te amo Parece uma grande bobagem Mas é o que eu sinto quando estou voando E eu tô voando Eu fico pelado no quarto vendo a sua foto Parece uma grande bobagem Mas é o que eu faço quando estou de pobre E eu tô de pobre Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu estaria sempre perto de você Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada nem essa canção Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo Parece uma grande bobagem Mas é o que eu sinto quando estou voando E eu tô voando Eu fico pelado no quarto vendo a sua foto Parece uma grande bobagem Mas é o que eu faço quando estou de pobre E eu tô de pobre Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu estaria sempre perto de você Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada nem essa canção Vamos embora Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada nem essa canção Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você